Olá, eu sou o Marjúlio. Pela primeira vez escutei Bully em 2003 e quando eu fiz uma pesquisa eu descobri que eu tinha sofrido, tinha praticado Bully. A partir de 2004 eu criei um projeto junto com os meus filhos chamado Eu Digo Não Bully, que é um espetáculo de teatro onde aborda o dia a dia do aluno em sala de aula, mostrando o problema e dando uma das possíveis soluções. Esse espetáculo ainda tem música e tem dança. Logo após o espetáculo eu faço um debate contando as minhas experiências e buscando a experiência dos alunos. O mais interessante é quando a gente acaba, a gente vê que os alunos, muitos deles passam pelos mesmos problemas que eu passei. E a gente vê uma luz no final do túnel que a gente sabe que pode mudar. Então isso a gente ajuda, colabora para que haja essa mudança entre eles. E agora a gente já viajou um país inteiro, várias cidades já foram agraciadas com esse projeto. São 11 temporadas, são mais de 200 mil espectadores. E sabe um detalhe? Nós podemos estar aí, da sua cidade. Quer saber como? É com você, Patrick. Queremos levar o espetáculo Bully para a sua cidade e você pode nos ajudar nessa campanha. Para isso é muito fácil, basta se tornar um apoiador. A cidade com o maior número de apoiadores será agraciada com o espetáculo Bully e você da cidade vencedora estará lá nos assistindo. Ah, também estipulamos as metas estendidas. Toda vez que atingirmos mais 100% do valor do projeto, outra cidade será agraciada, ou seja, a segunda colocada. Quer saber o que você ganha com isso? É com você, Vicky. Olá! Você que está apoiando o nosso projeto, não pense que isso será em vão. Além de você ter a chance de levar o espetáculo Bully para a sua cidade, você também receberá algumas recompensas, como o livro, CD, a sapo, chaveiro, boné e uma camisa igualzinha a essa. Você quer saber como ser um apoiador do nosso projeto? É com você, Júnior. É muito fácil se tornar um apoiador, fazer a diferença. Clicando aqui ao lado em Apoia esse projeto, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail ou então logar pelo Facebook, que é ainda mais ágil. E logo após vai colocar o valor que você pretende contribuir, sendo assim já escolhendo a sua recompensa. E para finalizar, vai preencher um pequeno cadastro, escolhendo a sua forma de pagamento. É muito simples, fácil, seguro e a maior intenção é ajudar a realizar um projeto. Então eu conto com vocês. E para finalizar, vamos lá.